Em abril entram em vigor as novas regras para o cartão de crédito. A novidade é que as operadoras ficam obrigadas a parcelar a dívida com juros mais baixos do que o chamado pagamento mínimo. A nova regra do crédito rotativo, financiamento automático de cartões de crédito, entra em vigor a partir de segunda-feira. As taxas de juros dos cartões de crédito giram em torno de 16% ao mês, o que equivale 500% ao ano. De acordo com o Procon Goiás, hoje o consumidor fazendo pagamento mínimo em três meses, ele não consegue quitar a fatura. Em seis meses, a dívida dobra de valor. Para tentar diminuir a inadimplência, o Conselho Monetário Nacional, através da resolução de 26 de janeiro de 2017, mudou a regra. O consumidor que não pagar a fatura de cartão de crédito integralmente, só poderá pagar o valor mínimo uma vez. Depois, ele terá que parcelar a dívida. E segundo o Procon Goiás, os juros serão mais baixos. Nós fizemos uma simulação. Por exemplo, uma dívida do cartão de crédito de R$ 3 mil, não sendo paga nenhum valor nos próximos três meses, ela terá um acréscimo de 68%. Ao passo que essa mesma dívida de R$ 3 mil, com as novas regras atuais, considerando a taxa de juros de 9%, no final desse mesmo período de três meses, ela vai ter um acréscimo de apenas 18,5%. Ou seja, é benéfico para o consumidor.